Vai, beija a flor, beija a luz e faz-me lembrar do meu amor Hoje estou triste, sinto saudade, volta pra mim, felicidade Pobre de quem desiste da vida Não quero ser um suicida A dor me abraça, é tão cruel Minha esperança é Deus no céu Minha esperança é Deus no céu Vai, beija a flor, beija a flor, faz-me lembrar do meu amor Hoje estou triste, sinto saudade, volta pra mim, felicidade Pobre de quem desiste da vida Não quero ser um suicida A dor me abraça, é tão cruel Minha esperança é Deus no céu 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 Obrigada.